Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Délio. Atualmente eu sou pós-doc do Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Vervale e eu vou apresentar um trabalho intitulado Banco de Hermoplasma de Catá Intermédia no Rio Grande do Sul para sua conservação. O tema central desse projeto, então, é a conservação da Catá Intermédia. Ela é uma orquídea endêmica de hábito epifítico aqui do Brasil. Ela é amassada à extinção em nível regional e também nacional na categoria vulnerável, principalmente devido à destruição dos seus hábitats, que são o Mata Atlântica e o Pampa, os biomas de ocorrência dessa espécie, e também devido a coletas parafins ornamentais a partir da década de 40, então. Essa planta, então, é distribuída do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e ela tem esse aspecto bastante ornamental, produzindo muitas flores, né, com essa coloração bastante interessante que são bastante utilizadas para ornamentação. Então, devido a isso, então, muitas dessas plantas eram coletadas no passado para que fossem feitos, para que elas pudessem, então, compor as coleções particulares de muitos orquidófilos e também para comercialização, né, como a gente consegue observar essas imagens que são providas desse livro, então, né, Orquídeas, Aventuras e Causas de um Epidófilo, que foi publicado em 2013. As coleções vivas de orquídeas, desde que elas sejam sistematizadas, ou seja, principalmente quando elas são organizadas, então, em coleções botânicas de jardins botânicos ou também de instituições de pesquisa e de ensino, elas podem atuar como importante fonte de material biológico para que a gente possa fazer a propagação desses indivíduos e a conservação deles. Elas são uma alternativa de fácil acesso para a polinização e obtenção de sementes de qualidade dessas plantas, uma vez que o acesso às populações naturais e também a coleta de sementes no momento certo, né, de sementes maduras no momento certo, elas requerem um investimento bastante grande e também de tempo e dinheiro, né, e de pessoal disponível para poder fazer esses trabalhos, porque muitas dessas populações estão em áreas bastante distantes e também de difícil acesso. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver um banco de armoplasma representativo da Catla Intermédia, com plantas provínas de diferentes locais, abrangendo, então, o máximo na distribuição da espécie do Rio Grande do Sul e contribuindo, assim, para a sua conservação. A área de estudo desse trabalho, então, né, este trabalho foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, que é a porção mais ao sul da distribuição da espécie, onde ela está vulnerável, né, então nós temos um decreto do ano de 2014, um decreto estadual, onde essa espécie foi, então, determinada como vulnerável, né, nível de vulnerável de ameaça de extinção. O Rio Grande do Sul é um estado bastante grande, então, ele foi, a gente utiliza ele como nossa área de limite de distribuição, aí, para a gente fazer o desenvolvimento da pesquisa, e ele está também inteiramente distribuído, inteiramente inserido dentro do clima CFA, né, então nós não temos outras alterações climáticas aí influenciando sobre os nossos resultados, inclusive, porque esse projeto, ele faz parte de um projeto maior também. Foram levantados, então, áreas de ocorrência dessa espécie de orquídea, a partir do levantamento em coleções biológicas, a partir de plataformas que integram, então, coleções biológicas de herbários, né, como, por exemplo, o Species Link, o Gbif e o Reflora, onde, então, a partir da obtenção de dados de ocorrência dessas espécies, a gente conseguia, então, determinar áreas para a gente poder fazer a visitação e para fazer a coleta desses organismos. Como muitos desses registros dessas plantas datam de muitos anos, né, muitos desses registros, inclusive, a partir da década de 1920, nós, então, atualizamos algumas áreas de ocorrência a partir de novas coletas e também fizemos registros de novas áreas a partir, então, da coleta de ramos para ficarem registradas em herbários, né, Então, as coletas ocorreram dos anos de 2017 ao ano de 2020 e algumas amostras também foram sendo coletadas para que a gente pudesse fazer, então, a composição da nossa coleção biológica, que são as nossas matrizes, então, das quais a gente faz fecundação manual para poder fazer a obtenção de sementes. Então, aqui a gente tem algumas imagens, então, do meio de uma dessas plantas da coleção biológica, que é mais à direita, então, de uma planta já polinizada. Quando a gente encontra, então, esses frutos na natureza, a gente também faz a coleta deles, né, principalmente ao final do verão, quando esses frutos têm sementes maduras. E esses frutos são utilizados para que a gente possa fazer a propagação in vitro e também o armazenamento de sementes em geladeira, né. Nós fazemos armazenamento, então, em 4 graus Celsius em placas contendo silica gel, onde a gente, então, tem uma dessecação parcial dessas sementes e elas podem, então, ter uma maior durabilidade. A semeadura dessas plantas, então, foi feita tanto pelo método assimbiótico, utilizando-se o meio OMS, que é o meio Murashig-Skug, que ele é bastante completo, composto, então, por macronutrientes, micronutrientes, sacarose e carvão ativado, então, ser gelificado, então, com fita gel. E o meio OMA, a partir do qual, então, foi desenvolvida a propagação simbiótica, né. O meio OMA, ele é rico em carboidratos complexos, os quais servem de alimento, então, para fungos. Esses fungos, então, degradam a matéria orgânica e disponibilizam, então, esses nutrientes para as sementes em germinação, para essa germinação e desenvolvimento inicial. Após, então, o processo de cultura in vitro e a climatização dessas plantas, elas são, então, direcionadas para estufa do laboratório, onde elas são, então, individualizadas, identificadas, né, com o local de coleta e ano, para que a gente tenha, então, o registro de ocorrência de cada uma dessas plantinhas. E também, essas plantas também servem para que a gente possa fazer polinização manual e obtenção de novas sementes. Em dezembro do ano de 2020, nós fizemos, então, um inventário, né, do número de pontos de ocorrência da espécie, o qual o nosso projeto já fez coleta e também registro. O número de placas de sementes já armazenadas dessa espécie, e também plantas em vitro, plantas em aclimatização no laboratório e também plantas em crescimento na estufa. Então, como resultados desse projeto que nós temos até agora, foram registrados 32 pontos de ocorrência de cada intramédio no Rio Grande do Sul, distribuídos em 23 municípios, de Torres a Rio Grande, Torres, então, um dos municípios mais ao norte do distribuí-se a da espécie, e Rio Grande, mais ao sul. Nós temos, então, 36 placas com sementes armazenadas, as quais são provindas de 13 pontos de coleta. 960 mudas, cerca de 960 mudas, então, estão sendo propagadas em vitro. Cerca de 460 mudas plantadas, então, em bandejas no laboratório, né, para o processo de aclimatização e desenvolvimento inicial. Dos anos, então, de 2019 e 2020, 32 matrizes, provindas de 17 pontos de ocorrência. 810 mudas obtidas pelo cultivo in vitro. Essas últimas plantas, então, estão na estufa, em crescimento. Essas plantas, então, são provindas nos anos 2017 e 2018. Muitas dessas plantas, inclusive, já florescem e já estão produzindo frutos, então, a partir da polinização manual. Ao total, então, nós temos cerca de 2.200 indivíduos de catá-intermédio, que compõem o banco de germoplasma da coleção biológica da Fevale. Essa coleção, ela é bastante dinâmica, onde a gente ainda está, por enquanto, tendo somente entradas, esses organismos. E agora, a partir do ano de 2020, 2021, perdão, nossa proposta, então, é começar a fazer a introdução dessas plantas em áreas de preservação ambiental. Então, a ideia dessa coleção, desse banco de germoplasma, é ser bastante dinâmico, então, com entradas e saídas de indivíduos todos os anos. Então, como conclusões desse estudo, nós conseguimos verificar, então, que essas plantas são uma importante fonte de material biológico para iniciativas de reintrodução, porque nós já temos plantas bastante saudáveis em tamanho, já a idade que a gente pode fazer em introdução. E também elas são importantes a servir para o desenvolvimento de pesquisas científicas e também educacionais sobre a conservação das orquídeas, uma vez que essas plantas, elas podem ser utilizadas como espécies bandeira para o desenvolvimento de iniciativas de educação ambiental e também educação dos gestores de unidades de conservação e unidades de ensino superior também. Então, esses são os nossos próximos desafios aí, desafios aí para o ano de 2021 e para os próximos. Então, aqui algumas das referências utilizadas na apresentação. Agradeço a todos pela atenção e aqui está meu contato, então, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o progênese. Muito obrigada.